Jorge Jesus vai ser o novo treinador do Benfica, depois de seis títulos conquistados à frente do Flamengo. Jorge Jesus volta ao Clube Encarnado e a Portugal. Temos ao telefone para comentar esta notícia de última hora, Rui Pedro Brás. Muito boa tarde, Rui. Boa tarde, Maria João. É verdade, o acordo entre Jorge Jesus e o Sportlers Benfica terá-se de ser alcançado na última madrugada. Conversações que se desenrolaram nos últimos dias entre o ex-técnico do Flamengo, ainda técnico porque não rescindiu, mas que já está confirmado para a próxima temporada no Sportlers Benfica, conversações entre o técnico e o presidente do Sportlers Benfica, a informação que nós temos é que todas as diferenças que ainda mantinham algum distanciamento entre a posição do Benfica e aquilo que Jorge Jesus desejava foram ultrapassadas nas últimas horas, nomeadamente no que diz respeito à equipe técnica de Jorge Jesus. Era uma das questões que estavam a fazer pregar o acordo, entretanto houve uma aproximação, Luís Lipieira terá cedido no que diz respeito às exigências de Jorge Jesus no que concerna aos seus treinadores adjunos, o entendimento foi alcançado. Poderemos avançar mais detalhes ao longo da tarde, nomeadamente a duração do contrato. A informação que temos para já é que o salário de Jorge Jesus terá de 3 milhões limpos por ano, portanto 6 milhões brutos, e o contrato deverá ter uma duração de 3 anos. Mas tudo isto são informações que vamos atualizar ao longo da tarde, nomeadamente mais logo no Mais Vestidores. Para já, a informação que podemos dar, a informação de última hora, é de que Jorge Jesus vai ser o treinador do Sportlers Benfica já a partir da próxima temporada. Rui Pedro Brás, a comentar esta informação, esta notícia de última hora. Rui, que implicações é que terá este regresso para o Benfica de Jorge Jesus? As implicações mais impactantes serão, pelo menos é isso que o clube deseja, serão do ponto de vista desportivo, como é evidente. O Sportlers Benfica pretende com esta contratação de Jorge Jesus operar uma revolução no futebol encarnado. Aquilo que aconteceu esta temporada, no entender dos responsáveis do Benfica, não pode de maneira nenhuma voltar a repetir-se. Creio que implicará uma mudança de estratégia no que diz respeito ao mercado. O Benfica, no último ano, fez um investimento significativo, mas creio que este ano vai investir ainda mais. Vai querer dotar o plantel de soluções à altura, de soluções de acordo com aquilo que Jorge Jesus pretende, para poder começar a ganhar no imediato. Ora, para já, o que tem de acontecer é a desvinculação de Jorge Jesus do Flamengo. Há um contrato em vigor. Há também uma cláusula de rescisão que o Sportlers Benfica se prepara para pagar. Há também um milhão de euros que Jorge Jesus recebeu adiantado no momento da sua renovação de contrato. Um milhão esse que terá de ser devolvido ao Clube de Regatas Flamengo. Portanto, quando sabemos, será também o Sportlers Benfica a protagonizar essa devolução do milhão de euros, entretanto, já recebido por Jorge Jesus. Todos estes detalhes levaram a que o acordo fosse possível. Todos estes detalhes fizeram com que Luís Filipe Vieira conseguisse fechar acordo com Jorge Jesus já a partir da próxima temporada. Repito, tanto quanto sabemos, com uma duração mínima de três anos este regresso de Jorge Jesus ao Sportlers Benfica, cinco anos depois de ter abandonado o clube. Na altura, abandonou o Benfica como bicampeão nacional em título, depois de conquistar três campeonatos em seis anos, depois de conquistar dez títulos oficiais, que é ainda hoje o treinador mais titulado da história do Sportlers Benfica, abandonou o Benfica, rumou ao Sporting onde esteve três anos, rumou depois ao Alilau e depois da Arábia Saudita seguiu para o Brasil, onde conduziu o projeto de maior sucesso da sua carreira até o momento. O Flamengo, onde ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar, inclusive a nível internacional. Regressa agora ao Benfica. O Benfica não só opera essa devolução do milhão de euros que Jorge Jesus recebeu adiantado no momento da renovação, paga também uma cláusula de decisão de cerca de um milhão de euros e neste momento, a qualquer momento, Jorge Jesus irá viajar para Lisboa para colocar o preto no branco, mas já não foge, já não irá alterar-se esta situação, Jorge Jesus será treinador do Benfica. E eu pergunto, este regresso de Jorge Jesus acontece numa altura em que o Benfica está a passar por um momento complicado com a Benfica SAD, a Benfica Estádio e o próprio Luís Filipe Vieira constituídos, arguídos num processo de fraude fiscal? Sim, são situações que eu creio que não têm ligação absolutamente nenhuma. Uma questão é a vida desportiva do clube, outra questão é a vida fora das quatro linhas. Portanto, independentemente daquilo que possa vir a acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, no que diz respeito ao presidente do Sporting do Benfica, no que diz respeito à direcção do clube, é preciso recordar também que há eleições em outubro, mas a escolha de um treinador é sempre uma decisão de tal forma estruturante para a vida de um clube, que não podem, de maneira nenhuma, os dirigentes ficar reféns de datas de eleições. E pensas que poderá trazer jogadores e adjuntos também do Flamengo? Sim, a equipe técnica virá com Jorge Jesus. Em relação a isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Agora, em relação aos jogadores, será uma questão de capacidade ou incapacidade negocial do Sporting do Benfica junto do Flamengo. A informação que nós temos é de que Jorge Jesus vem e traz toda a sua equipe técnica.